Oi pessoal, tudo bem? A peça de hoje é uma arvorezinha muito charmosa, inspirada na tradição alemã. Esta minha é feita com gravetos e reaproveitando uma lata de leite em pó. Fica bem linda e é muito simples de fazer, então bora começar! A primeira coisa que eu vou fazer é revestir uma lata de leite em pó com tecido. Então eu vou fazer só um pedaço, porque já tem vários vídeos no canal mostrando como eu faço. Eu vou passar cola branca com um rolinho de espuma bem espalhadinho. Estou usando aqui um tecido que não tem motivos de Páscoa, mas que ele é bem alegre e vai remeter a data. Então é simples, colei, passei a cola com um paninho, eu auxilio a colagem. Se eu quiser evidenciar essas ondulações que tem na lata, porque essa daqui é uma lata de leite ninho, é só eu marcar bem. Se não, eu posso revestir também primeiro com um papel, pra que não fique aparente essas ondulações. Eu acho bonita assim, eu gosto das minhas assim. Aqui no finalzinho pra fazer a emenda, eu dobrei um pedacinho e vou passar cola com um pincel, pra que não ultrapasse aqui essa parte da emenda. E a mesma coisa. Um paninho pra auxiliar. E aí, só paciência mesmo, ir evidenciando essas ondulações. E pronto. Aí pra fazer o acabamento e dar um charminho, eu vou usar cianinha branca. Então a mesma coisa, cola... Ai, sujei meu dedo, deixa eu limpar. Cola branca, vou colocar na parte inferior da lata e na parte superior da lata. Só isso. Pronto. Aí, o que que eu vou fazer? Vou fazer uns detalhes pra colocar na lata. Então aqui é um desenho de um ovinho, bem simples, é um oval, né? Tem seis centímetros por quatro e meio. E aí, eu recortei num papel cartão e coloquei um outro tecido pra ficar bonitinho. É um tecido bem simples também. Vou pegar a mesma cianinha e vou colar aqui nesse ovinho pra fazer uma decoração. Eu não vou passar a cola aqui no ovo. Eu vou passar na cianinha pra evitar que a cola vaze e manche meu tecido. Então, pouquinho a cola, bem espalhadinha e vou colocar aqui. Esperou secar um pouquinho, recorta, tira as pontas. Vou tirar aqui antes de secar, mas o certo é aguardar a secagem. E vou fazer a mesma coisa na parte superior. Então, um pouquinho de cola. Só na cianinha pra evitar de manchar meu tecido. E vou colocar aqui. Mesma coisa, aguarda a secagem. E aí, tira essas bordinhas aqui. Fica rente ao molde. De um lado e de outro. Aí, é bem simples. O que eu vou fazer? Um pedacinho de fita banana. Um pedacinho mais generoso. Colocar no verso. Tirar a película. E vou colocar na minha lata. Eu já tenho uma pronta aqui. Aí, eu vou colocar aqui na lata. Então, eu vou pôr esse na parte superior da lata. Já tenho dois na inferior. Aí, eu fiz dois laranjas e dois verdes. Alternei a cor da cianinha. Então, nesse aqui eu coloquei branco. Nesse eu coloquei laranja. Nesse eu coloquei verde. Aí, usa os retalhinhos que você tem. Que vai ficar super legal. Bem colorido e bem legal. Aí, o que eu fiz? Dentro da lata eu coloquei argila. Normalmente, é vendida por quilo. Um quilo tem um custo de, no máximo, um real. Então, é um material bem barato. Que dá pra gente usar com bastante facilidade. Coloquei por cima musgo. Que também é um material de baixo custo. E aí, o que eu usei? Gravetos. Então, gravetos comuns desses que a gente tem em jardim mesmo. Cortei alguns e coloquei aqui preso na argila. E aí, eu só decorei com esses bombonzinhos aqui. Que eu embalei de uma forma diferente. Então, deixa eu embalar um pra mostrar. Tem mini ovinho, tem bombonzinho. Pode ser trufa. O que eu tô usando? Isso aqui é uma barra pliçada. Normalmente, é vendida por metro também. Pacotinhos por metro. Um metro, dois metros. Então, é bem simples. Aqui é um mini ovinho. Que eu embalei com papel chumbo. Vou fazer aqui um tamanho aproximado. Que depende do que você vai embalar. Então, é bom medir antes. Tirar daqui pra não atrapalhar. E aí, é simples. Vou colocar o ovinho. Vou dobrar a parte inferior. Como se fosse um embrulho mesmo. E embalar. Não precisa prender. Não precisa de cola. Não precisa de nada. Porque ele segura sozinho. Aí, só terminar com um lacinho de fita. Que eu optei por uma cor contrastante. Então, eu vou usar o laranja. É uma fita zerinho. Só um lacinho comum. Um lacinho comum. Bem simples. Então, dá um nozinho. E dá um lacinho. E eu vou colocar nos galinhos. Pelo lacinho mesmo. Porque como é leve, ele segura. Então, vou escolher um galho aqui pra pôr esse também. Pode ser nesse aqui. Pelo próprio lacinho. Eu coloco aqui no galinho. Pronto. Você tem uma decoração simples de ser feita. De baixíssimo custo. E bem diferente pra sua Páscoa. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo. E até o próximo. E até o próximo.